Tu conhece um cara que é ex, jipeiro, que nunca mais vai andar de jipe, que nunca mais sabia essas coisas? É isso cara! O que que houve com esse cara? Oi? Tá querendo que eu te puxa ai não? Posso te ver com as vasinhas. Tá com a vasinha na roda né? Tá, tá aí. Tá? Tu não tá filmando com isso ai daí? Não. Solta! Oi! Pegasse o Jota! Quem bateu! Nem flecha não saiu! Não precisa cara! Vai bater a foto ou não? Eita! Eita! Ação! Que legal! Eita! É a ilha daqui! Isso aqui é tudo? Obrigada! Caraca! Não tinha mais um pra trazer pra novo? É isso ai! Que legal! Não é nada! Não é nada! Não é nada! Não é nada! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Estão passando tudo de novo! Para o próximo 27 eu vou trazer mais um pra ti! Ah, então tá bom! Conhece o Gigi? O que manda aí? Qualquer coisa é falar comigo que eu resolvo tudo! E aí, tudo aqui? Tudo certo! O que tá fazendo aqui em Turbo? Nós estamos andando no meio de um banhado aí tentando colher arroz! Vixe Tubarão, Santa Catarina! Descarrado, presente na trilha do Turbo! Tu fugiu? Vem gatinha! É, eu fugi! E o 19 de maio, trilha noturna! Já cinco machados! Estamos convidados! Ah, mas eu vou lá então! Vamo lá! Vamo lá! Me puxa! E aí? E aí? Alto Tis Araranguá! Jipe Clube Pura Lama! Aqui nós não arreia! Aqui o pau pega e não arreia! 10 DVDs! Ah! Isso aqui eu já tô comprando DVD que já faz tempo! E aqui? Como é que tá aí? Certo! É aqui? Vai entrar com a trilha? Não 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 vai entrar com a trilha? Vou filmar essa loura antes aí! E aí, Loura? Oi! Tu senti? Tudo bem? Mais água? Vamos ver se tu vai botar aí! Depois te manda um boleto! Olha aí o joguano! Caraca meu! Tu sabe pra sobrar! Onde é que tu é? Lá do Flores da Cunha né? Tudo pronto pra turma aí? Tudo! Cara! Já queria agradecer todo o pessoal aí de fora aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pessoal da região que tá presente aí, o evento vai ser um sucesso! Vai ser quantos quilos? Mais ou menos! Ah! Uns 200 quilos de carninha pra encontrar aqui! Aqui eu de trilha rapaz! Ah! De trilha! Tá na hora da nossa página Sombra Filmes crescer! Então, você pode ajudar! Curtindo nossos vídeos, dando um joinha, se inscrevendo, compartilhando, e nós ficaremos muito gratos por isso! Obrigado! Tchau! Pai! Pai! Pai!